O Hospital Dia da Kaiser Clínica comemorou 10 anos de residência médica no sábado 27 de janeiro. Nosso centro médico conta com 15 anos de história e referência no cenário. Pelas residências de cirurgia geral e coloproctologia, já tivemos mais de 40 residentes formados. São 10 anos de troca de experiências, formação profissional e contribuição para o cenário da saúde. O evento contou com várias palestras de convidados e encontros de turma com ex-residentes. No meio do evento, o corpo clínico da Kaiser Clínica e ex-residentes prepararam uma homenagem surpresa para o professor doutor Roberto Luiz Kaiser Jr. Isso é o ânimo que a gente tem para continuar sempre batalhando e correndo atrás de novas coisas. Agradecer a vocês por também darem esse retorno para a gente. Eu acho que se vocês não acompanhassem a gente, não se juntariam em nenhum momento não. Somente uma equipe, a gente trabalha muito. Obrigado.